Aqui nós estamos ao vivo aqui da praça Agenor, Agenor Brito dos Santos, horrível, olha a condição dessa praça aqui ó, é uma praça abandonada, é tudo abandonado aqui aonde imaginais ladrão pode ficar aqui escondido e assaltar pessoas de bem, dão olhada pra essa praça, olha a condição, é tem que ter mais, mais dignidade né, porque aqui é bastante movimentado, mora bastante pessoas, a imaginais vem, esconde e faz os roubos, olha pra ver ó, é um absurdo né bai, uma praça dessa aqui ó, já tem mais de um ano que eu passo aqui ó, mais de um ano, do mesmo jeito, aí você tá vindo com a sua namorada, fica um bandido marginal escondido pra ir, e a roupa o cara, pronto, vai embora É, inclusive foi quase assediado esse vídeo aqui nessa rua aqui ó Aí tá